Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando eu te vejo Os meus olhos ficam seguindo, pelas ruas vão me seguindo E mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como sou, tão carinhoso e muito, muito que te quero E com esse céu meu amor, se tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Os lábios meus na procura do Senhor Vem matar essa paixão Que me devora o coração Só assim então Serei feliz Serei feliz Meu coração, não sei porquê, bate feliz Quando te vejo E os meus olhos ficam seguindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como sou, tão carinhoso e muito que te quero E com esse céu meu amor, se tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, sentir o belo dos lábios meus A procura do céu Vem, 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 vem Sem tiro Pelos lábios meus na procura do Senhor Só assim que eu sou infeliz